Você está envelhecendo como um caramelo. Você adora o sabor doce e dourado da caramelização nos seus pratos favoritos, mas sabia que um processo biológico parecido pode estar prejudicando as suas artérias e pele? E além disso, é responsável pelo seu envelhecimento? Como cirurgião vascular, testemunho diariamente um fenômeno curioso, porém preocupante. Nossas artérias e veias se transformando em caramelo. Hoje abordarei um tema vital, embora menos conhecido, que tem um impacto significativo na nossa saúde, a glicação. Você sabia que o excesso de açúcar pode danificar o seu corpo de forma silenciosa e profunda, afetando não apenas nossas proteínas, mas também outras moléculas essenciais como o seu DNA? Este vídeo não é sobre como tirar o açúcar da sua dieta, é sobre o seu envelhecimento vascular. Fique comigo para explorar como isso acontece e descobrir o que você pode fazer para se proteger. Você lembra como é feito o caramelo, né? Para fazer caramelo, comece colocando açúcar e água em partes iguais em uma panela, leve ao fogo médio, mexa até que o açúcar se dissolva completamente. Em seguida, pare de mexer e deixe a mistura ferver até adquirir um tom dourado. Nesse processo, o açúcar, que é a sacarose, se quebra em frutose e glicose. Esses açúcares simples perdem a água e se transformam em moléculas menores que vão se reorganizando para formar o caramelo. A glicação no nosso corpo não é muito diferente disso. É um processo químico natural que ocorre no nosso corpo, mas que pode ser muito prejudicial quando descontrolado. Ela acontece quando os açúcares que ingerimos se ligam às proteínas, lipídios ou até mesmo ao nosso DNA, formando substâncias chamadas produtos finais de glicação avançada, ou AIDS. Esses AIDS são irreversíveis. Os AIDS são formados de maneira mais rápida quando temos altos níveis de açúcar no sangue, principalmente por má alimentação ou em pessoas com diabetes. Além disso, fatores como o estresse oxidativo, que é o desequilíbrio entre a produção de radicais livres e a capacidade do corpo de neutralizá-los, também aceleram esse processo. Com o tempo, esses AIDS se acumulam no corpo, e é aí que começam os problemas. Se você pensava que só seu carro podia enferrujar, pense de novo. Nossos corpos também têm a sua própria versão de ferrugem com os AIDS. Essas pequenas ferrugens que se formam dentro de você comprometem a função normal da célula e causam danos que podem levar a complicações sérias. Mas o que isso realmente significa para sua saúde? Eles estão associados a uma série de complicações. Fica bem claro em pessoas com diabetes, mas acontece com todo mundo. Por exemplo, os AIDS contribuem para problemas vasculares e renais, duas das complicações mais comuns e graves do diabetes. Além disso, elas também estão ligadas a doenças que ocorrem com o envelhecimento, como o Alzheimer, a catarata e até outros problemas de pele. Os AIDS podem causar o endurecimento do colágeno, levando a rugas e a perda de elasticidade. Sim, os AIDS causam o envelhecimento. E não para por aí. A glicação também pode prejudicar a saúde dos ossos, aumentando o risco de fraturas. Lembrou de alguém que pode se beneficiar das dicas que vou dar para evitar tudo isso? Já pega o link e encaminhe o vídeo. E o que isso tem a ver com a saúde da circulação? Bom, tem tudo a ver. Os AIDS podem endurecer as artérias ao se ligarem às fibras de colágeno e elastina presentes nas paredes arteriais. Esse processo reduz a elasticidade das artérias, levando a uma condição chamada rigidez arterial. Essa rigidez é preocupante porque eleva o risco de hipertensão e pode levar a outras sérias complicações cardiovasculares. Os AIDS interagem com os receptores nas células endoteliais que revestem o interior das nossas artérias. Essa interação desencadeia uma reação inflamatória em cadeia, que pode danificar o endotélio. Esse dano compromete a função das artérias e aumenta sua permeabilidade, o que pode levar a sérios problemas vasculares. A inflamação provocada pelos AIDS acelera a deposição de lipídios e a formação de placas dentro das artérias, processos que estão no coração da aterosclerose. Estas placas podem progressivamente estreitar e até mesmo bloquear as artérias, elevando significativamente o risco de eventos graves como ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais. Lembra que todo mundo culpa as gorduras e o colesterol pelas placas? O açúcar é tão ou mais importante do que eles. A glicação interfere também diretamente na função das células endoteliais, essenciais na regulação da saúde vascular. Elas controlam processos vitais, como a dilatação e a vasoconstrição. A coagulação do sangue e a resposta imune. Quando essas células não funcionam corretamente, chamamos isso de disfunção endotelial, um dos principais precursores de quase todas as doenças vasculares. Embora os AIDS afetem principalmente as artérias, eles também têm um impacto significativo nas veias, reduzindo a sua elasticidade e dificultando o retorno do sangue ao coração. Esse problema pode aumentar o risco de desenvolver condições como varizes e trombose venosa. Você achava que o problema do açúcar era só que ele aumentava o peso na balança, né? E viu que não é bem assim. Mas, querido telespectador, a glicação pode ser evitada e combatida. E uma de nossas propostas aqui no canal é justamente lhe informar sobre as formas de garantir uma maior qualidade de vida a vocês, mesmo com questões complexas como a glicação. Sobre condições normais, nosso corpo tem defesas anti-glicação, como proteasomas e o reparo de nucleotídeos, que previnem o acúmulo de proteínas glicadas. E vou ensinar a ativá-los. Existem algumas estratégias que podem ajudar a reduzir essa formação de AIDS. Vamos começar com as soluções naturais. Eu sei que você gosta delas, porque já se inscreveu no canal, certo? Comece reduzindo o consumo de açúcares refinados, carboidratos simples e ultraprocessados. Esses alimentos elevam rapidamente os níveis de glicose no sangue, o que acelera a formação dos AIDS. Prefira carboidratos complexos e alimentos integrais que são metabolizados mais lentamente e ajudam a manter a glicemia estável. Neste quesito, a dieta cetogênica é uma das melhores para ajudar a evitar a glicose no sangue. Substitua o açúcar por adoçantes antioxidantes, como stevia e monk fruit. Incorpore mais alimentos ricos em antioxidantes na sua dieta. Frutas, vegetais, nozes e sementes ajudam a combater os radicais livres e a reduzir a formação de AIDS. Alimentos como mirtilos, tomates, nozes e espinafre são particularmente benéficos devido ao seu alto teor de antioxidantes. Prefira cozinhar em temperaturas mais baixas. Métodos como cozinhar no vapor, ferver ou usar o susvide são ótimos, pois reduzem a formação de AIDS, especialmente quando comparados a fritar ou grelhar. Você já ouviu falar do susvide? Me conta nos comentários lá embaixo. Eu adoro essa técnica. Se vocês se interessarem e comentarem bastante, eu faço um vídeo sobre isso. Além de preservar os nutrientes dos alimentos, essas técnicas ajudam a manter a sua saúde vascular em dia. Enriqueça suas refeições com ervas e especiarias ricas em antioxidantes. Adicionar cúrcuma, gengibre, canela, alho não só melhora o sabor dos seus pratos, como também ajuda a reduzir a oxidação e a formação dos AIDS, graças às suas poderosas propriedades antioxidantes. Mantenha o peso saudável. A obesidade pode elevar a formação de AIDS, portanto, controlar o seu peso através de uma dieta equilibrada e exercícios regulares é essencial para reduzir esse risco. Falemos de exercício. A atividade física constante não só mantém você em forma, mas também melhora o controle do açúcar no sangue e diminui os níveis de glicose, o que ajuda a reduzir a formação dos AIDS. Evite fumar e limitar o consumo de bebidas alcoólicas também é crucial, pois ambos podem aumentar o estresse oxidativo e a formação dos AIDS no seu corpo. Por fim, mantenha-se bem hidratado. Beber bastante água ajuda a eliminar toxinas e reduzir a concentração de açúcares no sangue, diminuindo a formação dos AIDS. Cada um desses passos é um passo em direção a um corpo mais saudável e uma vida mais longa. Mas se esse processo de glicação é conhecido e importante, deve ter medicamento para isso, né? Com certeza você nunca tentou transformar caramelo em açúcar novamente. Não é fácil. Existem medicamentos que estão sendo estudados, como as substâncias aminogonidina, piridoxamina, que têm mostrado alguma capacidade de inibir a formação dos AIDS e com isso reduzir a complicação associada ao diabetes. Também há pesquisas promissoras sobre o uso de nanopartículas de metais, como prata e ouro, que podem bloquear a formação dos AIDS de maneira eficaz. Nanopartículas de metais para combater a glicação? Parece ficção científica, mas pode ser o futuro. Até lá, melhor continuar com a academia e a dieta balanceada. A glicação é um processo natural do corpo, mas que pode causar muitos danos se não for controlado. Tudo é questão de equilíbrio. Ela é parte do processo de envelhecimento. Se você pudesse evitar esse envelhecimento precoce, por que não faria? Felizmente, existem maneiras de prevenir e até reverter parte dos seus efeitos, principalmente no controle do açúcar através de uma dieta balanceada, associada à redução do estresse, como as dicas e estratégias que discutimos hoje. Você pode interromper o processo e evitar que seu corpo continue se caramelizando. Mas, de que adianta fazer o ajuste fino da glicação se você está comendo coisas que estão te inflamando diretamente? Pois é, existem alguns alimentos que causam dor, inchaço e inflamação, sem nem passar pelo processo de glicação. Fica aí que vou falar de todos eles no próximo vídeo, assim você descobre como desinflamar e recuperar a sua saúde.